Assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Meu Deus e meu eterno Pai, nesta hora, meu Deus, gloriosa de oração, em que nós estamos adentrando em tua presença, rogamos ao Senhor, ó Pai, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo perdão das nossas falhas, pedindo perdão, ó Deus, das nossas ignorâncias, por palavras, pensamento e obras. Pai de amor, Pai de glória, é pela tua autoridade que nós estamos unindo a nossa fé em oração, com centenas de milhares de ouvintes, através do rádio, através da live, os internautas que estão orando conosco. Eu não conheço, ó Deus, a necessidade dos teus filhos, a necessidade dos teus servos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece aonde tiver, meu Deus, uma pessoa, uma vida, que está aclamando ao Senhor nesta hora, crendo, confiando na tua graça, crendo, acreditando no poder do Senhor, que o Senhor intervenha sobre esta vida, e que tenha uma resposta imediata, que tenha uma resposta favorável. Pai de amor, Pai de glória, nós apresentamos ao Senhor, todos os estados brasileiros, nós temos pessoas de todo o Brasil, algumas até, meu Pai, de outros países, que estão clamando conosco agora, e estas pessoas, estão confiando, ó Deus, que o Senhor responderá a oração, o Senhor responderá o clamor, o Senhor responderá a petição e a súplica de cada vida agora, meu Deus e meu eterno Pai, alcança, meu Deus, os hospitais, esta pessoa que está hospitalizada, esta pessoa, ó Deus, que está sem ter, meu Pai, nenhuma expectativa mais de vida, nenhuma expectativa de uma resposta favorável, que o Senhor possa agora, meu Deus, tocar nesta vida, e fazê-la entender, que o Senhor, ó Pai, é quem dar a última palavra, o Senhor, ó Pai, é quem libera, meu Deus, a última palavra para esta vida, ó Deus poderoso, ó Deus poderoso, Criador dos céus e Criador da terra, em o nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, nesta hora, que repreenda, meu Pai, o desespero deste coração, repreenda, meu Deus, o desespero que está no coração desta pessoa, que não tem uma resposta favorável, repreenda, meu Deus, todos os espíritos, que tem lutado, meu Pai, contra esta vida, contra esta casa, e contra esta família, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o desespero, ó Deus, ele tem tomado conta de muitas vidas, o desespero, ó Pai, ele tem tomado conta, e apossado de diversos corações, quantas pessoas que estão, aclamar agora conosco, e estas pessoas, meu Deus, estão, Senhor, tendo crises de ansiedades, e estas pessoas, ó Pai, estão tendo crises internas, profundas, meu Deus, e o adversário, ele acaba por aproveitar, e o adversário, ele acaba, Senhor, meu Deus, por aproveitar deste momento de fragilidade, acaba por aproveitar deste momento, ó Deus, que esta vida está enfrentando, acaba, meu Deus, por tentar dominá-la, por tentar fazer, tomar decisões precipitadas, mas o Senhor, ó Pai, é o Deus da vida, o Senhor, ó Pai, é o Deus que vai repreender todas as forças das trevas, joga por terra, meu Deus, toda força maligna, joga por terra, meu Deus, toda força contrária, joga por terra, meu Deus, todo investimento, que o Satanás está fazendo, para tomar, meu Deus, esta vida agora, ó Deus poderoso, nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder do clamor, nós cremos, ó Pai, que a nossa oração será respondida, nós cremos, Senhor, que a nossa oração será atendida, eu entrego em Tuas mãos agora, toda a equipe, ó Pai, que está trabalhando aqui, atrás destas câmeras, para que esta mensagem, esta palavra de oração, possa chegar, ó Deus, em toda a terra, toda a equipe que está trabalhando, meu Deus, na parte da sonorização, para que esta live, este som, possa chegar, meu Deus, aleluia, em lares, em famílias, em presídios, em lugares recôndidos, aonde o desespero está imperando, ó Deus poderoso, ó Deus bendito, ó Deus criador dos céus, ó Deus criador da terra, e nós estamos elevando agora, a nossa voz em oração, estamos elevando agora, a nossa voz em súplica, e pedimos ao Senhor, visita, meu Pai, visita os lares das famílias brasileiras, visita os lares, ó Pai, destas pessoas, que estão clamando agora, visita, meu Deus, os lares deste homem, que está desesperado, Senhor, porque uma sentença, meu Deus, não favorável, foi dada, a sua família, o inferno está tentando, ó Pai, a todo custo, destruir famílias, ó glória a Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor tem nos permitido, está, meu Pai, aqui destes momentos, clamando ao Senhor, obrigado, meu Deus, porque a Tua graça, ela tem nos alcançado, obrigado, ó Deus, porque a Tua graça, ela tem, ó Pai, conduzido a nossa vida, ó glória a Deus.